Música O Horizonte Debate está de volta e hoje falamos sobre acessibilidade nas escolas do país. Vera, antes da gente retomar esse terceiro bloco, eu queria que você levasse um abraço para um professor do Cefete, que respeito muito, que me deu a oportunidade com 15 anos de começar a dar aula, que é o professor Vicente Parreiras, queria que você levasse esse abraço. Eu acho que essa paixão que está visível no meu rosto pela linguagem, foi o professor Vicente que de alguma forma ensinou. Eu queria antes a gente falar de resultados, eu queria falar de luta. Ana, o que a família do surdo, o que o próprio surdo precisa agora estar em conexão, em contato, alguma associação, o que você diz para esse familiar e para esse surdo? Então, Jário, o que a gente tem a dizer não é só para esse familiar e para esse surdo, é para a comunidade toda. Porque nós temos que desenvolver em todos nós o princípio da solidariedade humana. E aí, falando um pouco sobre lutas, a gente vem da Constituição Federal de 88, que ela é uma Constituição cidadã, que ela rompeu com aquele regime militar da Constituição de 67 e ela foi trazendo direitos sociais. E esses direitos que foram ali inseridos, eles são fruto das lutas sociais. Então, tudo que a gente tem ali foi porque nós lutamos. Porque a sociedade como um todo, toda a comunidade lutou. Agora, especificamente para a família do aluno com deficiência surda e para o próprio aluno, é fazer exatamente alianças. Alianças com a comunidade, alianças com a escola, com as instituições. Porque é chamar atenção para essa problemática. A gente tem muito o que aprender com a comunidade surda, só que para isso a gente tem que se comunicar. Por isso a importância do trabalho das meninas. Uma coisa importante, gente. O surdo gosta de ser chamado de surdo, porque ele não se sente uma pessoa com deficiência. Ele tem uma comunidade e eles têm uma língua própria. Então, acho que é importante a gente conversar isso, passar isso para todo mundo. não chamar o surdo de surdo-mudo primeiro, porque ele não é mudo, ele não fala porque... Ou, às vezes, fala, sim. Ou, se não fala, é porque ele não foi treinado ou não quer. Mas ele não é mudo. E não falar que ele é um deficiente auditivo. Se ele é surdo, ele é surdo. E usar com ele, perguntar como é que ele gostaria. E outra coisa muito importante é a gente chamá-los sempre também para discussão, ouvi-los, perguntar do interesse deles, o que eles gostariam, o que precisa ser modificado. Tem uma frase que eu ouvi com pessoas com deficiência e que eu não esqueço, e eu gosto sempre de trazer, que é tudo sobre nós com a gente junto. Então, eles têm essa bandeira e eu acho muito importante a gente respeitar. Então, acho que uma coisa de aproveitar isso que a gente está falando aqui agora, de sempre que for discutir sobre as pessoas surdas, cegas, deficientes físicas, trazê-los para discussão também. Eu acho muito importante a gente abrir essa prerrogativa aqui. Por exemplo, o trabalho da Vera, o nosso com os dicionários também no Núcleo de Apoio e Inclusão, sempre com a presença dos surdos. Nenhum dos sinais que foi criado pela gente ou pelos intérpretes foram por eles. A língua é deles. Eles é que têm que criar. E a gente tem que respeitar e aprender com eles. Ivania, no futebol moderno, quanto mais trabalhei no Cruzeiro durante muito tempo, quanto mais o atleta é consciente, côncio das várias possibilidades espaciais, ele olha para o lado, ele percebe a movimentação o tempo todo, mais eficaz ele vai ser na prática dele. Eu me lembro de um atleta surdo que esteve conosco lá no Cruzeiro durante um tempo, muito bom atleta, e pelo fato dele fazer a leitura labial, ele ficava o tempo todo prestando atenção em todas as pessoas. Ele não queria perder de jeito nenhum se tinha alguém falando com ele ou algo desse tipo, porque não dá para, do lado, no campo de visão cego dele, de alguém estar chamando. Eu lembro de chamar a atenção do meu atleta ouvinte, de que, olha o tanto que esse menino é esperto. Na experiência de vocês, o que o surdo faz com muita particularidade, que ele faz muito bem? Exatamente por ter esses outros sentidos aguçados. Olha, em termos de empregabilidade, uma das coisas que a gente vê, uma aceitação muito grande, um desempenho fora do comum, é na informática, na digitação, por causa da concentração e porque eles não se distraem com outros movimentos, com outras coisas. Então, por exemplo, as pessoas que contratam surdos para trabalhar com digitação, com a informática gostam muito, porque eles são muito focados. Então, a gente tem muito esse retorno. Agora, eles são gente como a gente, são muito especiais, são ótimos de se conviver. A gente aprende muito com eles. Agora, eles destacam muito nessa questão da empregabilidade. Professora Vera, o aluno do Cefete é um aluno dos melhores do Brasil, que saem da América Latina. A empresa tem dificuldade para empregar um aluno da informática do Cefete, que já é uma das melhores escolas técnicas e que é surdo, ressaltando essa capacidade que a professora Ivânia está dizendo? A empresa tem dificuldade para empregar? Olha, a gente formou dois alunos surdos na eletrônica. Isso chamou muita atenção, porque os cursos técnicos nossos são muito exigentes e da eletrônica é bastante. E eles não tiveram problema em fazer estágio. Então, a gente percebeu também uma habilidade para matemática muito alta. Eu não conheço estudos sobre isso, mas eu fico pensando que, sendo uma língua espacial, que quem sabe a questão da geometria espacial é que traz ele para a matemática de alguma forma. Eu só estou fazendo uma hipótese e a gente não tem um estudo sobre isso. Mas é interessante que a dimensão, o desenvolvimento do espaço de fala da língua de sinais, ele foi desenvolvido de alguma forma e registrado por um matemático, francês Rémi Langevin. Então, é bem interessante essa relação da língua com a espacialidade. Então, eu pude perceber neles a produção linguística muito alta. São todos que eu convivi, eram excelentes falantes de língua de sinais. Então, eu vejo que eles têm muitas habilidades, muitas capacidades que precisam do desenvolvimento acadêmico, social, como qualquer outra pessoa. Agora, Ana, professora Vera, funcionária pública federal de uma escola de excelência a nível federal, público. Professora Nivânia, da melhor universidade privada do Brasil. Todas duas, fazendo um trabalho intenso de acessibilidade e de construção junto com esse sujeito, não é simplesmente fazer algo para esse sujeito, é construir junto com esse sujeito ferramentas de acessibilidade. Agora, a escola pública regular ou a escola particular regular, ela está pronta para poder também fazer esse movimento? Ou que a gente vê ao contrário? Jairo, mesmo que nós não estejamos pronto, nós temos que ir nos preparando no caminho, né? Então, o que a gente vê é uma legislação chamando a nossa atenção a todo momento para desenvolver essa inclusão. É claro que não tem como nós pretendermos que a escola tenha todos os recursos assistivos de antemão para atender um aluno que vier. Mas assim que aquele aluno bate ali naquela porta, tem que haver um esforço, né? Daquela instituição para acolhê-lo, porque ele tem que estar ali não só convivendo, mas também desenvolvendo as habilidades dele. E voltando a um ponto anterior, quando você falou do seu atleta, você viu que ele aprendeu muito com os ouvintes. Mas você também chamou a atenção dos ouvintes, a concentração daquele menino, o esforço, o desempenho, outros talentos e outras habilidades. Então, é isso. Ambos vão aprender. Agora, esse professor que acha que o intérprete de Libras dentro da sala dele, ele não precisa interagir com o jovem surdo que está tendo a interação com o atleta de Libras, é um absurdo isso, né? Ou, por exemplo, um menino surdo que já desenvolveu a questão de leitura labial, o professor da aula, por exemplo, virado de costas, né? Para os alunos e apenas virado para o quadro, daria errado, né? É, seria difícil, né? Muito difícil, pelo menos do ponto de vista que eu consigo enxergar, porque o meu ponto de vista vai sempre ser o de um ouvinte, né? Sim. E para mim parece difícil que esse aluno consiga acompanhar. Mas o importante é isso. Quando você fala, professora Vera, foi difícil a inserção profissional desses alunos que saíram da universidade, que são surdos, a partir do momento que a gente tem mão de obra qualificada e ela vem de uma comunidade diversificada, ela tem muito a agregar nessas empresas, né? Porque ela vem trazer um outro olhar, de um outro público, de um outro consumidor. Hoje, qual que é, professora Livânia, para a gente fechar o programa, é uma aquisição, uma meta que foi atingida lá no núcleo da PUC? Olha, a gente chegou durante um período de ter 32 intérpretes trabalhando manhã, tarde e noite, atendendo alunos individualmente em sala de aula, acompanhando em estágio, em campo, alunos surdos, né? Por quê? Porque a nossa equipe de vestibular fazia, sim, atendia a legislação com direito a uma avaliação diferenciada, sim, para igualar, equiparar oportunidades, não para dar privilégios ao surdo, não é para equiparar oportunidades, dando condições de acesso, o NAI dando condições de permanência e de formar também, né? Então, nós tivemos um número grande de intérpretes, de alunos surdos na universidade, chegando a mais de 30 alunos. Livânia, Ana, Vera, obrigado pelo aceite, acho que a gente conseguiu descortinar isso que o Enem havia proposto. Leva, por favor, esse abraço, Vera, para o Vicente. Devo muito ao Vicente, inclusive de estar aqui na TV Horizonte hoje, com 15 anos, ter dado espaço para um menino para poder dar aula, porque ele era apaixonado com a linguagem. O Horizonte Debate chega ao fim. Obrigado pela sua audiência. Quer rever algum programa? É só acompanhar a nossa programação no site da TV Horizonte. Um abraço e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri